Durante dois dias, a cidade de Praia recebeu um de seus maiores eventos culturais, que é Noite Branca, com sua atividade cultural e de lazer e participação de centenas de artistas. Revista Assisti Praça Performativa, que transforma a Praça Central de Platô num centro cultural ao ar livre. No segundo dia do evento Noite Branca, a Praça Alexandre Elburquerque se tornou no coração da cultura e da arte. O evento teve início com a Praça Performativa, que transformou o espaço urbano do platô em um verdadeiro festival de entretenimento. A programação diversificada ofereceu uma mistura de elementos artísticos e culturais. As atividades começaram com uma intensa apresentação da banda municipal de Corete, que deu o tom para um dia cheio de energia e talento. O público sempre gostaria da banda da toca, que sempre estará no apoio, sempre se salir, se vibra, se canta, se passa um momento bonito. Os amantes da dança encontraram sua dose de movimento com os freestyles, apresentados pelos grupos Raízes de Polon e Mundo na Roda. Além disso, as artes circensas, estátuas vivas, artes plásticas e pinturas faciais, especialmente apensadas para as crianças, proporcionaram um ambiente inclusivo e interativo para os pequenos. Os entusiastas das artes marciais desfrutaram de demonstrações de Karatê e Capoeira, sob um olhar atento do público. Diversos estantes chamaram a atenção dos visitantes com suas variadas peças de artesanato. Os expositores trouxeram uma rica coleção de peças artísticas, desde abordados até esculturas de madeira habitualmente esculpidas. Os visitantes tiveram a oportunidade de apressar e adquirir essas obras de arte exclusivas, que não só representam o talento dos artesãos locais, mas também preservam tradições passadas de geração em geração. A praça se transformou no centro de várias apresentações culturais que receberam ilugios do público. Como é que está a sua apreensão? Está espetacular, festa por toda a parte, muita alegria, muita cor, muito divertido. O Nátima foi bem organizado, também muito bom, não gostei de show. E com ser fixe, ser muito menino, ser fixe, estar divertido. E tudo o que as atividades aqui no Capoeira, se calca mais chamou a atenção. Enigma. Por acaso, muito gostei aqui, é uma coisa que nunca continuou. E aqui, a praia, tem coisa diferente, Santo Antão, todos os ilhas me receber. O espaço se tornou no centro de uma jornada repleta de entretenimento e criatividade, onde centenas de pessoas participaram do segundo e último dia do evento. O vereador da cultura considerou que todas as expectativas foram alcançadas. É um evento que está cada vez melhor e a cada ano que passa ainda fica melhor. Essa é a 12ª edição. Nós esperamos que a 13ª edição ainda vai ser melhor que essa que está a decorrer. Com grande influência do público, nós também parabenizamos neste momento o público preense pelo nível de civismo que tem predominado em todos esses eventos. A 12ª edição da Noite Branca, organizada pela Câmara Municipal da Praia, teve como lema Haja Luz e Vem a Paz e contou com a participação de 600 artistas que atuaram em áreas diversas como música, artesanato, artes, de entre outras modalidades. Obrigado. Obrigado. Obrigado.